Olá amigos e amigas do blog do Daru, trazendo pra vocês aqui mais um gameplay do Darksiders 2. Eu tô nessa área aqui de campo aberto, que eu posso usar o cavalo do personagem principal, Morte. E o que acontece? Esse jogo aqui, galera, eu fiz um vídeo, o primeiro vídeo, explicando como é que eu adquiri. E teve um pacote da Steam, fim de ano, das produtoras, né? E aí o pacote da THQ tava 40 reais e tinha vários jogos, Darksiders 1, Darksiders 2, Metro 2033, dentre outros jogos bacanas lá. E aí, esse jogo aqui eu tô gostando pra caramba. Eu já enfrentei um boss aqui, mas eu vi que eu tava muito fraco. E aí o que eu fiz? Eu vim pra essa floresta pra matar esses bichos aqui, não sei como eles chamam, deixa eu ver o nome deles. Tô bem no comecinho do jogo. Então, eu tô matando eles pra pegar level. Porque eu tomei um coro do primeiro boss que eu peguei aqui, que eu falei, nossa, velho. Então, eu tô aprendendo as técnicas, eu tô aprendendo essa daqui, ó. Você esquiva a ponta pra frente e ele solta essa... Ele solta a... O... A arma dele. E ela fica girando como se fosse uma bola. E dá vários hits de uma vez no monstro. Então você pode esquivar dele e ainda atacar. Por que bater só não adianta, cara. Você pode tomar muito hit aí dos bichos. Vou pegar esse aqui. Nossa, ele tá dentro da pedra, mano. Ah, também, né. Ele tá sendo protegido dentro da pedra, tem um pão ali. Ai, ai, ai. Vou tentar ficar no mesmo nível dele. Ó, galera, ó. Eu tenho... Eu tô pegando as mães aqui do modo de batalha do jogo. É... Quanto ao cavalo, ele serve pra você percorrer grandes distâncias, né. E quando você aperta o... O LB, ó. No caso do controle do Xbox. Ele dá essa... Essa corrida ali, ó. E vai gastando ali em cima, ó. Posso usar mais duas, ó. Então... O ruim do cavalo que eu achei foi, por exemplo, quando eu acho um monstro assim, ó. E eu vou bater nele, né, ó. Ó. Aí tem que voltar até dar a volta. Fica estranha a câmera, ó. Nossa. Ó. E ele corre muito. Ó. E aí você acaba perdendo o foco do... De quem você tá atacando. Mas não tem muita reclama do jogo, não, cara. É sensacional a arte do jogo. Muito bom mesmo. Os inimigos são grandões. Achei isso legal pra caramba. É... E os personagens lembra como se fossem personagens de HQ, meu. Muito louco. São meio cartunizados. Então, eu gostei pra caramba desse aqui. E... Até a HQ aí tá... Tá vendendo a série. Eu não sei ainda quem comprou. E se... Se quem comprou vai continuar aí com a série. Que tava prevista pra fazer mais dois jogos do... O... O Darksiders. É... Seriam... Contar a história dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, ela contou do... Do Guerra. Esse aqui é o Morte, né. O Guerra do primeiro Darksiders. Darksiders 1. Esse aqui é o irmão dele. Morte. E ainda tem mais dois... Vamos contar a história de mais dois... Cavaleiros aí. Ou seja, teria a sequência de mais dois jogos, no mínimo. Pra poder contar a história deles. Então... Estamos aí na esperança de que a série tenha continuidade. Pra que a gente não perca a história aí. É uma baita de uma série. Eu tenho certeza que quem pegar não vai querer abandonar essa série aqui. Que é muito bem aclamada pelo gamer. E pela crítica também. Vou pegar esse bicho aqui. Vou pegar ele aqui no chão mesmo. Pra poder detonar logo. Muito apegar. Olha lá, galera. O golpe que eu falei pra vocês pegando. Esse carregando aí é de um autosave que... Que o jogo tem. Ai, ai, ai. Vamos ver se eu... Vamos ver se eu... O esquema aqui porque... Tem algumas coisas que exigem um... Um certo nível de habilidade aí. Pra poder aprender... Os truques do jogo. Saber qual lugar que você pode ir. Onde você pode explorar. Nossa, parece que é do nada esse bicho. Vamos ver onde ele tá. Então, eu usei esse esquema de esquiva e ataque, ó. Então, você... Por exemplo, ó. Eu põe esquiva pra cima. E você tem que apertar logo o botão X, né. No caso do Xbox. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Ele tá disponível pra PC, Xbox 360 e Playstation 3. Então, todos esses consoles aí tem... Tem o Darksiders 2 disponível aí. Me subindo. Vou pegar esse cara aqui. Ah, eu vacilo muito. Ele desenha o golpe, né. Ó. Olha, ele tá com o B aí em cima. Quando você aperta o B, ele finaliza o monstro. Alá... God of War. Então, galera, não esqueçam de deixar o feedback aí via comentário no canal, tá. E se inscrever aí nas redes sociais. Tem a minha página aí no Facebook. Tem o blog também. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um gostei, favoritar e compartilhar esse vídeo com seus amigos pra nos ajudar aí na divulgação, beleza? Até a próxima. Fui!